Pense em um alemão. Qual é a imagem que te vem à cabeça? Vou ver se eu adivinho. Um sujeito branco, louro, de olhos claros, provavelmente protestante. E se você chegou a esse nível de detalhe, gosta de futebol, chucrute e cerveja, certo? Bom, não é bem assim. Claro que estereótipos em geral não funcionam. Mas no caso da Alemanha, a imagem que o mundo guardou na cabeça mudou muito nas últimas décadas. E um fator aqui é fundamental. A imigração. Depois da Segunda Guerra, o número de imigrantes que foi para a Alemanha é impressionante. E nas últimas décadas, um fenômeno especialmente transformador foi a chegada em massa de povos árabes, junto com a criação da imensa comunidade turca na Alemanha. Imagina-se que hoje são mais de 5 milhões de árabes, turcos e descendentes vivendo em todo o canto da Alemanha. Isso é visível a olho nu. As maiores cidades, como Berlim, tem gente andando com roupas típicas do Oriente Médio. E a paisagem urbana é marcada agora por mesquitas. No geral, cerca de 1 a cada 4 habitantes da Alemanha tem raízes fora do país. Ou seja, ou veio de fora, ou tem pelo menos um dos pais que chegou na Alemanha vindo de outro país. Claro que isso muda muita coisa numa sociedade e chega até a criar problemas. Dez anos atrás, a chanceler Angela Merkel falou uma frase que chocou muita gente. Ela disse que o multiculturalismo na Alemanha era uma experiência totalmente fracassada. Isso tem um contexto. Merkel não estava dizendo para simplesmente fechar as fronteiras e não deixar mais ninguém entrar. Muito menos quis inverter o curso da história e voltar para uma sociedade com menos estrangeiros. O que ela disse era que os migrantes precisavam aprender mais sobre a cultura alemã, se integrar mais, porque a diferença cultural, às vezes, era grande demais e causava rupturas. E a Alemanha hoje, assim como toda a Europa, debate como deve ser a convivência entre as pessoas de diversas nacionalidades, com religiões, línguas e costumes diferentes. Mas um outro gesto, da própria Merkel, anos depois, mostrou que a Alemanha continua de braços abertos para o mundo. Na crise de refugiados da Síria, causada por uma guerra civil, foram os alemães o povo que mais acolheu os árabes recém-chegados. Mais de um milhão de sírios entraram no país só em 2015. A cultura do país tem sido profundamente influenciada por esse processo. Hoje, a Alemanha tem jornais em árabe. Surgiu a primeira biblioteca árabe do país. E rappers como Bushido, vindo da Tunísia, fazem a cabeça dos jovens. Então hoje existem alemãs louros e protestantes, e muitos, muitos alemães de cabelos pretos, crespos, usando turbantes e rezando para a laca. E o importante é que todos possam viver em paz e harmonia. Esse vídeo é uma produção do Jornal Plural, em homenagem aos 50 anos do Instituto Goethe em Curitiba. A CIDADE NO BRALAL Jornal Plural Obrigado.